E aí galera, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente, são seis e meia da manhã Hoje eu acordei seis horas Ai, porque a gente tem as coisas pra resolver do meu pré-natal A gente vai pegar o ônibus e tudo mais, tem que deixar ela lá na casa da minha sogra Porque não, gente, ela não vai pra creche hoje Ela ainda tá com bastante reação da vacina, então a gente preferiu não levar ela E ainda faltam umas coisinhas pra comprar hoje da creche dela E aí essa noite foi tranquila, ela não teve febre, graças a Deus Porém, a Helena tá bem chatinha com a questão da reação da vacina, né? Porque nem é frescura, gente, dela, mas é a penta mesmo Que essa vacina é muito complicada, até pra bebezinho, quanto pra criança O Gabriel já tá acordado, que ele vai comigo, tá fazendo nosso cafezinho Pouzinho com queijo, vai lá pra fazer nosso calmo Ele nem fala com vocês, né, gente? Esse menino é muito mal educado Olha, ela já tá acordada O que foi, mamãe? Você acordou cedo também hoje Ainda tá meia chatinha por conta da... Da... Da reação da vacina, né, mamãe? Olha, gente, a gente tá indo lá pra casa da minha sogra A gente tá chegando, na verdade, já quase E a Ana e a Emília tá indo no cangote por causa da perninha, né? Aí eu tô aqui, ó Levando lençol e tudo mais A gente tá indo lá pra casa da minha sogra Gente, finalmente consegui Fiz a minha consulta de pré-natal Aí agora eu tô Eu tenho que agendar meus exames Aqui Que eu vou ter que fazer já do terceiro trimestre Porque eu já estou com 31 semanas E ele tá perto dele nascer Aí eu vou ali Agendar Gente, que a Abreu tá me contando a fofoca aqui Porque já achou o celular Mas é da aluna daqui, que aqui é uma faculdade E a gente vai entregar, né? Obviamente Se a gente não entregar agora A gente leva o celular pra casa e espera ela ligar E A gente tá procurando laboratório Esse negócio é grandão Porque eu tenho que carimbar meus exames Um eu vou fazer aqui, o outro eu vou fazer Na Num laboratório Enfim, é isso Gente, já agendei esse exame aqui, ele feito aqui Esse aqui eu vou ter que ligar pra esse laboratório aqui Porque não faz aqui Aí esse daqui eu marquei pro dia 23 Esse daqui eu ainda vou entrar em contato Pra poder agendar Esse daqui eu não sei o que é Ah, é o terceiro já está Glicose, essas coisas, né? Ah, e agora a gente vai pra casa Que a gente tá varado de fome Gente, a gente já tá em casa Esse aqui é o celular que o Gabriel achou Mas É A moça já tá vindo pegar A gente vai entregar Falou pro pai dela Tudinho E tá vindo pegar com ela Porque ela saiu na expressa e deixou do lado do Gabriel Aí Tá aqui em casa, né? Agora eu vou almoçar A gente vai almoçar fango Da minha sogra Me dá dar um espetáculo, gente É isto Gente, eu já estou em casa Em casa mesmo Porque eu falo Que a casa da minha sogra é minha casa Mas enfim É Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Ó O que que aconteceu? Essas duas consultas aqui Eu fiz Lá no meu antigo endereço Essa daqui eu acabei não fazendo Porque eu ainda não tinha pegado o resultado do meu exame Aí eles remarcaram pro dia 10 do 8 Eu já estava morando pra cá Aí eu não consegui chegar às 8 horas Cheguei bem tarde Então eles me deram transferência E eu fiquei correndo atrás do meu pré-natal Agora eu tenho consultas marcadas No lugar perto de mim Tudinho Tá? Ai meu Deus Aí eu fiz a transferência, ó Esse daqui é o gráfico da minha primeira consulta Eu estava obesa Agora eu emagreci um pouquinho Perdi uns quilinhos Estou sobrepeso Né? Aí a enfermeira me falou lá Que se eu puder chegar aqui Pelo menos até aqui Antes do neném nascer Tá ótimo Aqui é a curva de altura uterina Idade gestacional E aí eu estava falando, né? Que o neném Ele sempre segue As semanas Eu tô com 18 semanas Minha barriga tá com 18 centímetros Eu tô com 20 semanas Minha barriga tá com 20 centímetros Tanto aqui, ó Na verdade ele passou um pouquinho Ó Eu tô com 31 semanas Cinco dias Cinco dias ele passou um pouquinho Só um pouquinho mesmo Que era pra ele dar bem aqui Na verdade não, né? Entendeu? Aí, ó Deixa eu ver o que mais Aí ela fez anotações Essas anotações aqui, ó Orientações sobre A ingestão de líquido Pra mim Como me alimentar bem E tudo mais E ela me deu os exames Né? Aí pra cá não tem mais Era pra tá cheia Essa folha que ela falou aqui Só que acontece que Teve essa questão aí Que atrasou meu pré-natal Mas lá É tudo maravilhoso Aí, gente Esse daqui É o meu gestar Que eu vou fazer lá na UEPA Tá? Aí como lá eles não fazem A urocultura Eu vou ter que marcar Eles Na verdade eles me mandaram Pra um laboratório Que Ele é tipo Ele tem tipo Sei lá Ele é tipo Aceita SUS, né? Aí, ó É, ele tem convênio Laboratório e médico Aí eles me deram Dois endereços Qual é o mais próximo Pra mim? O Gabriel que vai ver Isso aqui Porque ele quer Dado pra esses endereços Daqui Eu não sou muito, não Aí eu vou ter que fazer Esses Dois exames lá E esse aqui Lá tá marcado Pro dia 23 Minhas próximas consultas Dia 23 Também Olha, eles marcaram tudo É bom que eu faço tudo Só um dia E no dia 1 do 9 É Com a enfermeira Aí 8 horas 8 e meia Ele marcou pro dia 23 Aqui Foi dia 23 Às 7 horas Às 8 e meia Aí a minha consulta Começa 8 horas lá Mas vai dar tudo certo Vai chegar bem cedo Eu falei que hoje seria um vlog Mas eu vou deixar Esse vídeo reservado Só pra falar do pré-natal Tá? É Gente É Com a mudança Teve toda a questão De De que ficou complicado Essa questão do pré-natal Atrasou bastante Mas hoje Eu fui consultada É Lá onde eu fiz o meu Lá onde eu fui hoje É a UEPA Tá? É uma faculdade Também tem um atendimento Ao público lá E lá é muito bom Nossa É maravilhoso Sabe? As pessoas te tratam bem As pessoas te atendem Elas são anteciosas com você É assim A gente sente a diferença Que absurda Então eu senti O meu O que a gente fez Atrás do meu pré-natal Com toda essa questão De que me transferiram Pra um lugar Aí eu fui pra um lugar Aí depois Não era nesse lugar Me mandaram pra outro lugar Aí eu fui pra outro lugar Aí as outras pessoas Conversaram comigo Olha Vá nesse daqui Tente lá Aí eu fui lá E era lá Graças a Deus Então tipo O pré-natal Já tá tudo resolvido Aí a gente vai bater Essa ultrassom No dia que eu vou Logar a ultrassom Pra vocês Eu falo o nome do neném Porque a gente já tem O nome dele Tudinho Gabriel já escolheu Na verdade gente Eu falei assim Escolhe o nome Daí ele vinha com um monte de nome Eu falava Quero esse Então acabou que nós dois Escolhemos juntos Aí É Eu vou Deixa eu ver É Eu vou Eu vou gravar tudinho Vou vlogar também Vou vlogar Minha vida E também vou vlogar A gravidez pra vocês Pra vocês não perderem Nada do que tá acontecendo Tá Aí teve todo esse perrengue aí Do pré-natal Mas graças a Deus Já está resolvido E Eu já tô Já tenho um lugar Pra fazer meu pré-natal Vou fazer meus exames E tá tudo bem Tá bom É isso Um beijo Um cheiro Espero muito que vocês tenham gostado Vou encerrar esse vídeo Porque eu vou iniciar outro Que tem que limpar a casa A Nair ainda tá meio chatinha Da 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 penta que ela tomou Então Eu decidi vir pra casa O Gabriel trouxe a gente pra casa E ele vai retornar Pra trabalhar com a mãe dele Porque o salão tá funcionando Então Eu vou ficar aqui em casa Com a Nair Porque ela tá muito Ainda muito ruimzinha Assim Porque ela dá vacina Né Aí É isso gente Tá bom Eu vou iniciar outro vídeo Um beijo Um cheiro de novo E até o próximo vídeo Tchau Tchau